Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Tzion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje é dia de fazermos algo também um pouco distinto. Eu falo isso no sentido de que nós adicionamos recentemente uma nova playlist, que é a do Midrash, e eu resolvi fazer esta também em separado para que possamos fazer a leitura e, consequentemente, a reflexão no livro do Breno Altman, Contra o Sionismo. Um livro que, inclusive, eu recomendo que você apoie o trabalho dele e, se você puder, você adquira. É um livro pequeno, é um livro que vai direto ao ponto, mas eu considero que é um livro fundamental. E eu não fiz isso imediatamente ao receber, porque eu queria tirar um tempo para ler e quero, então, agora ler com vocês, então, fazendo a minha já terceira leitura do livro, para que nós possamos pensar um pouco a respeito da gravidade da situação nesse momento. Beceder? Então, comportamento padrão, inscreva-se se não é inscrito, deixe o like se você aprecia o trabalho que nós fazemos e saiba que o nosso trabalho existe apenas graças aos nossos Havrutotas, as pessoas que apoiam o Beit Midrash. Isso é feito através dos links do Apoia-se, do Vaquinha, que estão disponíveis na descrição deste e outros vídeos. E também, para contribuições espontâneas, tem o nosso Pix do Beit Midrash, Todar Abat e de Kulim Tzvah, a todos os nossos apoiadores. Dito isso, eu quero começar a leitura na primeira parte, que fala assim. Este é um livro de combate. No calor dos acontecimentos precipitados após 7 de outubro de 2023, dediquei-me a algumas exposições sobre as razões do conflito que opõem o Estado de Israel e o povo palestino. Feitas de improviso, apoiadas em roteiros preparados nas horas que as antecederam, foram apresentadas no programa 20 Minutos, Exibido no canal de Ópera Mundi no YouTube. Recomendo que você se inscreva, se você não é inscrito. Por iniciativa do nosso diretor de redação, Haroldo Seravolo Cereza, essas intervenções foram desgravadas e tiveram seus textos preparados, e a mim foi proposta a ideia de publicá-las, como dizia-se antigamente em um opúsculo. O argumento era forte. A comunicação escrita organiza melhor o pensamento e permite uma absorção superior que as mensagens audiovisuais. E nós aqui estamos unindo as duas coisas. Trata-se de um conjunto de quatro peças, cada qual dedicada a um tema. Primeiro, origem e características da nova etapa de confrontação na Palestina, que é o que veremos nesse vídeo. Dois, história e natureza do sionismo. Três, a configuração do regime político israelense. Quatro, mitos e verdades sobre o antissemitismo. Esses artigos estão longe de corresponder a um estudo histórico aprofundado, mas eventualmente podem oferecer aos leitores algumas referências essenciais, e é isso que nos interessa aqui, o que é essencial, sobre uma das situações mais relevantes de nossa época, cujas repercussões, além de longevas, afetam a todos os quadrantes do planeta. Minhas palavras tampouco foram ditas, e agora escritas, com pretensões científicas ou professorais. Ainda que comprometidos com a verdade histórica, são textos de engajamento, destinados a informar, desde uma posição muito clara, sou aliado da causa palestina e inimigo do sionismo. Essa pequena obra, portanto, é um libelo contra a doutrina racista e colonial encarnada pelo Estado de Israel. Espero que os leitores tenham, nas páginas que seguem, uma ferramenta de conhecimento, reflexão e luta. Então é assim que inicia o livro, o jornalista Breno Altman. 1. Faixa de Gaza A reação de Israel à resistência do Hamas Outubro de 2023 Faixa de Gaza Na região, cerca de 2,1 milhões de palestinos permanecem sob cerrado ataque das forças armadas israelenses por terra e ar. Segundo declarações de Oav Galant, ministro israelense da defesa, abre aspas, a ordem foi para se estabelecer bloqueio total à faixa de Gaza. Fecha aspas. Não haverá eletricidade, nem comida, nem água, nem combustível. Tudo fechado. Nós estamos combatendo contra animais humanos. Estamos agindo em conformidade com esse contexto. Provavelmente estamos diante do mais brutal e massivo ataque contra civis desde os bombardeios norte-americanos sobre Hanoi durante a Guerra do Vietnã, sobre a qual é importante estar informado, ou até mesmo desde o final da Segunda Guerra Mundial. São centenas de mortos entre homens e mulheres palestinos quando apresentei este texto em vídeo. Serão milhares quando este livro estiver impresso. São milhares hoje. Contaremos dezenas de milhares se a agressão israelense não for contida. E ela não foi contida. De acordo com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que seja apagado o seu nome e sua lembrança, que lidera uma coalizão de direita, maldito seja essa gente má, a ação de Israel seria uma resposta aos ataques terroristas desencadeado pelos Hamas a partir do dia 7 de outubro. A organização mencionada por Netanyahu dirige a faixa de Gaza desde 2006, quando venceu as eleições para o Conselho Legislativo da Palestina, batendo Fatah e os demais partidos da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. De natureza religiosa, o Hamas está vinculado ao islamismo sunita e comandou no início de outubro de 2023 a mais espetacular reação palestina à ocupação de terras por Israel desde 1967. Esse é um ponto do livro que nem todo mundo que pensa sobre isso, pensa. Foi dito antes que a excrescência falou que estava respondendo a ataques terroristas do Hamas, o que levaria, o que leva muita gente a falar, bom, então estaria justificado. Veja só. O conflito da Palestina contra Israel, contra o Estado sionista, é uma reação a uma ocupação, leia-se, roubo, leia-se, expulsão, despropriação, desde 1967. toda vez que você escuta falar do conflito, você escuta falar de alguma escaramuza que aconteceu. Alguém atacou alguém, aí alguém foi lá e revidou. Isso, a mídia, especialmente no Brasil, mas no mundo todo, serve para burlar a visão de que o conflito não é pontual. Não é que alguém se irritou e foi lá e atacou alguém. Não é assim que funciona. Está havendo, desde 1967, uma ocupação, um roubo do território. E essa população que está sendo roubada, aqueles que, acabamos de dizer, que somavam 2,1 milhões de palestinos, reage a essa ocupação através dessa organização religiosa chamada Hamas. Essa organização religiosa, ele vai falar depois, ela é religiosa e, portanto, nós não corroboramos com a sua visão de mundo, mas você deve se lembrar que ela só está lá por causa do Estado de Israel, como ele vai falar. Mas, antes de entrarmos nisso, é preciso ter clareza de que o conflito é um lado invadindo e roubando terras, Israel, e os palestinos reagindo a essa colonização que estão sofrendo. Eles estão sendo colonizados, expulsos do lugar que viveram, que os seus ancestrais viveram há centenas de anos. Esse é o conflito. Entende? Você não pode perder de vista isso. Aí, dentro desse conflito maior, tem esse ataque, aquele contra-ataque, esse problema e aquele outro problema. Mas não se pode perder de vista. isso daqui. Então, vamos continuar a leitura. Os militantes do Hamas romperam os muros de contenção da faixa de Gaza e atravessaram as fronteiras com Israel ao mesmo tempo em que eram deslanchados ataques por mísseis que mataram centenas de milhares de militares e civis israelenses. Lembrando que grande parte dos civis israelenses são militares. O serviço militar é obrigatório lá e grande parte da população faz. superando assim as defesas do Estado sionista, que esse é o Estado, e desmolarizando seu sistema de segurança diante de enorme disparidade de recursos militares e financeiros entre as partes envolvidas. já que em comparação já que em comparação com Israel o Hamas é um grupo de pessoas com pirata de pau. O que eles chamam de mísseis que o Hamas dispara são, assim, materiais organizados de improviso. O que questiona profundamente o que está acontecendo. porque não é como se um grupo militar formado e equipado e preparado estivesse enfrentando outro grupo militar profissional formado e preparado. Não é nada disso. Não são dois grupos militares. Não é Rússia e Ucrânia se pegando. Não é isso. É um grupo militar. E uma população que está se defendendo como pode. É isso que está acontecendo. Então é bem diferente de guerra. Entendeu? O Estado de Israel jamais achou que voltaria a ser possível uma situação como essa na qual o povo palestino submetido a 56 anos de ocupação colonial Então veja o motivo do conflito que todo mundo por que será gente está na cara o motivo O povo palestino tem sido submetido a 56 anos de ocupação colonial Esse é o motivo do conflito Eu quero que você entenda isso para que você consiga entender por que o conflito é justo para o palestino invadiram sua terra chutaram você da sua casa e esperam de você uma aceitação pacífica disso Você pode de repente ser uma pessoa que fala eu tenho medo de lutar eu aceitaria mas o seu vizinho do lado fala não, mas eu não aceitaria Você vai dizer que ele é injusto por isso? Se você está sendo roubado e se o seu território está sendo tomado de você Na qual o povo palestino submetido a 56 anos de ocupação colonial lhe impingiria tantas perdas humanas e materiais O governo Netanyahu pagado seja o seu nome ao contrário sentia-se deitado em berço esplêndido próximo a um acordo com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes entre outras nações de maioria muçulmana celebrava a marginalização da causa palestina multiplicava os assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados ou seja aumentava o roubo a expansão do roubo e apostava que a criação de um Estado palestino seria uma fatura liquidada porque uma vez que o território inteiro foi roubado e é dele então não tem mais Estado palestino que jamais teria chances de ocorrer Netanyahu sentia-se livre para reprimir como tem ocorrido nos últimos 20 anos não é agora não é 7 de outubro é 20 anos de roubo e de agressão e de opressão em todos os níveis sociais possíveis não é só o soldado dando tiro em menino de 14 anos não é só isso é na oportunidade de emprego é no acesso a escola é no acesso a saneamento básico a opressão ocorre em todos os níveis Netanyahu apagado seja o seu nome sentia-se livre para reprimir como tem ocorrido nos últimos 20 anos qualquer tipo de protesto anticolonial mesmo que viesse de israelenses como acontece muito o que os protestos contra Netanyahu resultam pancadaria a polícia agride porque polícia é expressão de defesa da ideologia do estado reprimir com máxima violência diante de uma autoridade palestina inerte e desmoralizada até pelas forças dos fuzis e os assassinatos contando com o apoio incondicional das grandes potências ocidentais particularmente os Estados Unidos que sempre promoveram esse tipo de coisa sempre fizeram isso Israel calculava que era questão de tempo a asfixia econômico-social da faixa de Gaza o principal bastião da resistência palestina e a derrocada do Hamas mas o dia 7 de outubro de 2023 mudou o mapa da estrada com a resposta do Hamas a décadas de humilhações arrebentou a zona de conforto do sionismo que reage com toda a brutalidade possível empenhando em fazer a faixa de Gaza virar pó como afirmou o próprio primeiro-ministro israelense apagado seja o seu nome a máquina a máquina sionista de guerra e propaganda passou a operar em pleno vapor acompanhada por seus aliados internacionais a narrativa é de que Israel teria sido vítima o que nunca foi porque o colonial movimento sionista não é vítima de nada ele é o agressor teria sido vítima de uma ofensiva terrorista e estaria exercendo seu direito de legítima defesa quem tem esse direito é o palestino que teve seu território roubado Israel seria a vítima resistindo bravamente a vilania do Hamas que é a criação de Israel diga-se de passagem sob essa versão as tropas sionistas desencadearam um massacre punitivo sem precedentes desde 1945 chancelado pelas potências ocidentais sobre a labuta da Casa Branca e agora é importante que nós olhemos para isso tropas sionistas o chamado exército de defesa de Israel é na verdade o exército de defesa da ideologia sionista na sua versão atual que é a versão religiosa o sionismo religioso recentemente na TV de Israel nós tivemos acesso a uma imagem que eu vou te mostrar agora esta é a imagem está vendo isso isso é um print screen da TV está vendo canal 12 esse cara aqui é um oficial do exército de Israel não vou entrar em toda a matéria eu só quero que você preste atenção no seguinte esse cara aqui é um cara de alto escalão do exército de Israel está vendo isso daqui sabe o que é isso daqui isso aqui é o símbolo do Rabad está escrito Mashiach aqui porque o Rabad é uma seita do judaísmo que é o motor ideológico desse grupo e é esse motor ideológico que convence as massas de que o massacre contra o povo palestino seria justo e esse cara é um oficial do exército que tem como uma insígnia militar uma insígnia do Rabad não é de nenhum outro movimento judaico Rabad está vendo ele está matando pelo Rabad e sendo abençoado pelos rabinos do Rabad e aqui está esse cara foi chamado a atenção por ONGs ah não o exército vai vir porque isso não pode nós respeitamos todas as religiões só para você olhar para os fatos que o Breno está falando porque quando ele fala que é um um tropa sionista você fica isso é um exagero é o exército de Israel é exatamente o que ele está falando e é pior um pouco do que ele está falando isso é um exército tão fanático quanto o Hamas você fala ah mas o Hamas é um grupo religioso fanático este é um grupo perigosíssimo fanático louco e que está sorrindo e dançando sobre morte de crianças e o patrono desse grupo é os Estados Unidos a sede desse grupo é nos Estados Unidos é em Nova York não é em Israel a sede do grupo é uma máfia isso daqui uma máfia religiosa que agora assumiu o controle do Estado pela ideologia e convenceu todos esses caras aqui que eles estão fazendo uma luta santa com as visões místicas ensandecidas desses lunáticos você deve ter isso em perspectiva antes de qualquer outra coisa então veja só vou até deixar a imagem sobre essa versão as tropas sionistas desencadearam um massacre punitivo sem precedentes desde 1945 chancelado pelas potências ocidentais sobre a labuta sobre a batuta da casa branca muita gente se deixa envolver pelo discurso de Israel chocada com as imagens e histórias relativas às ações conduzidas pelo Hamas certo? porque é um conflito militar não tem nenhuma imagem bonita de fato são bárbaras produzidas incessantemente mundo afora lamentáveis e indecorosas como todo tipo de guerra e todo tipo de violência sim mas qual é a verdade histórica dos fatos? os ataques do Hamas são o início e a causa da situação dramática na Palestina? não o que está acontecendo começou somente depois dos ataques do Hamas? não são essas as questões que devem ser respondidas certo? e essa é uma história bem antiga que começa quando o movimento sionista decidiu no final do século 19 construir um estado judeu na Palestina agora ele vai falar um pouco de história para quem não está ligado no rolê o rolê é o seguinte criado pelo húngaro Theodor Herz o sionismo se apresentava como o movimento nacional de libertação do povo judeu que vivia na diáspora desde os anos 70 depois de Cristo ele usa aqui a linguagem cristã que é o público maioral quando o império romano destruiu Jerusalém eu só quero fazer um adendo a esta observação eu sei se é a hegemonia a visão que falam não sei o que mas veja só a ideia de que judeus estão numa diáspora desde a instituição do templo é mais uma narrativa cristã por isso ser hegemônica do que uma verdade histórica é mais uma narrativa cristã eles não quiseram aceitar o zumbi então aí o zumbi puniu eles e aí eles foram espalhados eles não tem terra e isso que justificou países e reinos onde o cristianismo dominava maltrato a judeus forçar judeus a viver em determinado lugar que dá origem ao gueto e todo esse tipo de ideologia ela é muito mais religiosa do que histórica não é totalmente verdade que depois da destruição aí os judeus foram expulsos de Israel e nunca mais voltaram não é nada disso sempre teve judeus vivendo ali bem como outros grupos populacionais na época da dominação romana judeus continuaram vivendo lá depois quando coisa se cristianizou também depois quando teve dominação islâmica também judeus conviveram naquela religião naquela região ao lado de pessoas de outras religiões e é claro que nesse meio no decorrer da história massacres de cristãos contra judeus massacres de islâmicos contra judeus aliança de judeus com cristãos ressentindo os islâmicos aliança de judeus com islâmicos ressentindo os cristãos sempre teve esse tipo de problema isso é um assunto da história eu só quero deixar claro que essa narrativa aqui de diáspora depois do cristo como ele usa a linguagem cristã isso é mais carregado de ideologia do cristianismo do que de verdade histórica mas só para deixar esse ponto no ar nem todos os judeus concordavam com a tese de Herz que queria a criação de um estado judaico agora voltando a Herz o húngaro lá que criou o sionismo nem todos os judeus eram ou são sionistas isso é muito importante porque o Rabad na sua ideologia perversa ele tenta passar a ideia de que apenas o sionista é judeu ou você só é judeu enquanto você for sionista isso nunca foi verdade não é que isso não é verdade agora isso nunca foi verdade ser judeu está relacionado ao pertencimento a uma etnia a uma herança cultural até mesmo a uma religião e ele fala por alto porque isso é extremamente complexo ser sionista é apenas aderir a uma corrente política do judaísmo e essa corrente vinculada ao pensamento de Theodor Herz que defende a criação de um estado judeu e atenção o sionismo religioso nem isso nem esse ponto aqui aderir a Theodor Herz não é nem lido nem lembrado por sionistas religiosos por aqueles caras ali que andam com o distintivo do Mashiach do Reb de Lubavitch por que não? porque o Theodor Herz quando ele imaginou que os judeus tinham que ter um estado próprio para pararem de sofrer perseguição na mão dos europeus cristãos ele imaginou esse estado como sendo secular não religioso não judaico nesse sentido hoje entendido hoje em dia é chamado judaico aquilo que é religioso não aquilo que é relacionado a uma cultura judaica ou uma cultura que se expressa por meio de língua específica ou por meio de música específica não é religião se não for religião não é judaico mas não era assim que ele pensava o próprio autor da ideia toda assim não se pode confundir o sionismo com o judaísmo nunca se pode confundir isso da mesma maneira da mesma maneira que não se pode confundir antisionismo que é o combate a corrente liderada por Theodor Herz com o antissemitismo que é a discriminação racial contra os judeus porque os rabinos europeus quando eles ficaram sabendo da ideia do Herz de fundar um estado secular os rabinos europeus eram fanáticos religiosos então eles não gostaram nada dessa ideia que o estado judaico deveria ser secular e eles não aprovaram a ideia do sionismo principalmente por isso não só por isso mas principalmente por isso então antisionismo é ser contra essa ideia do Theodor Herz temos que ir lá tomar de assalto a terra que a gente que os livros aí dizem que era nossa porque é isso Theodor Herz ele não tinha nada que ver com aquele território ele era húngaro assim como os rabinos dessa época dele também não tinham nada que ver com o território uns eram alemães outros eram lituanos outros eram ucranianos outros eram russos outros eram não sei o que essas são as nacionalidades deles não era pessoa sem país sem origem sem língua sem cultura não eles tinham a cultura deles e não a religião deles não fazia com que eles se pensassem ah não eu não sou alemão eu não sou húngaro não ele era húngaro sim ele era alemão sim esse é um tipo de afronta que a alemanha nazista fez contra os alemães judeus que pouca gente leva em consideração a alemanha nazista tirou dos judeus alemães sua cidadania do nada porque os judeus alemães não eram estrangeiros lá eles eram de lá há centenas de gerações mas eles não eles foram considerados inimigos do estado e aí foram tirados exatamente como está ocorrendo com os palestinos os palestinos são de lá eles não são de outro lugar eles não migraram para lá quem migrou para lá foram os europeus que vieram de fora então os caras chegaram de fora e tiraram das pessoas de dentro sua cidadania é exatamente o que o nazismo fez com os judeus alemães tirou deles a cidadania deles Israel está fazendo isso agora com os palestinos então assim você deve enxergar isso não se deve confundir antisionismo com antissemitismo não tem absolutamente nada que ver uma coisa que a outra não podemos deixar que ocorra essa confusão vou repetir não podemos deixar que ocorra essa confusão muitos judeus contrário a Hertz acreditavam que a melhor opção para o povo judeu era a integração nas sociedades para as quais tinham emigrado grande parte dos rabinos europeus pensavam isso eu ouso dizer pelo que li a maioria esmagadora mesmo assim tanto que houve uma forte ruptura do Theodor Herz com a comunidade religiosa assim ocorreu com vários povos o entrosamento nas distintas sociedades para as quais os judeus tinham emigrado que é a característica se você acompanha qualquer coisa aqui no Beit Midrash é a característica do judaísmo tradicional integração a cultura local desde a época da Babilônia qual foi a reação dos irudaitas quando foram exilados para a Babilônia criar uma cultura paralela não eles adotaram tudo da Babilônia o calendário da Babilônia a língua da Babilônia a cultura da Babilônia os mitos da Babilônia tudo da Babilônia porque essa é a cultura judaica uma cultura de integração de sobrevivência veja como isso é contrário à narrativa do a diáspora desde 70 anos depois de Cristo entende? como se o judeu fosse um personagem que nunca se integrasse em lugar nenhum não não é nada disso a cultura judaica sempre foi desintegrar a cultura cristã foi de impedir que essa integração ocorresse é diferente abre qualquer livro de história e você vai saber disso certo? então assim assim ocorreu com vários povos o entrosamento nas distintas sociedades para as quais os judeus tinham emigrado no início a opção sionista era construir o chamado aspas lar judeu em algum lugar considerado ermo como atenção como a patagônia argentina sim foi pensado em criar um estado judaico estado israel na patagônia argentina em uganda ou até mesmo no congo porque isso sequer foi cogitado mas a bíblia a tradição judaica e a bíblia hebraica não corroboram na leitura especialmente na leitura judaica desses livros não corroboram uma colonização da palestina não corroboram com isso então veja por que isso foi proposto não era um disparate não era absolutamente sensato e de acordo com a tradição agora por que esses lugares por que patagônia por que uganda e por que congo o que que congo te faz lembrar especialmente uganda também congo é aquele território que o leopoldo segundo da bélgica o modelo a forma da qual Hitler foi copiado maldito seja seu nome sua lembrança cometeu um dos maiores massacres um holocausto contra o povo do congo massacrando especialmente crianças mutilando crianças para o seu projeto perverso de enriquecimento do próprio país às custas da escravização de outros povos e culturas como a orientação mental desse Theodore o húngaro era uma orientação europeia então o europeu ele teria na fantasia lunática e racista o direito de escolher um lugar lá escolhe lá o congo a gente vai lá e toma aquele lugar porque o povo que está lá não vale nada para essa gente aqui e aí você toma o lugar ou toma o gando ou toma a Patagônia Argentina algo que todos os racistas iam aplaudir e dizer é realmente porque o lema o lema do sionismo era atenção para o lema uma terra sem povos para um povo sem terras pergunta a Patagônia Argentina não tinha povos? não tem povos? tem o ganda não tem povos? que vivem lá? tem o congo não tem povos? que vivem ali? tem mas sabe como é? se você tem a pele preta você mal é ser humano para essa gente a Palestina não tem os povos que vivem ali? desde o período antigo? tem por isso que é importante para o estado sionista aquela declaração lá do general deles como é que foi? nós estamos combatendo contra animais humanos se eu pegar essa fala e colocar no general do Hitler não fica a mesma coisa? quando ele justificava o massacre e a violência contra judeus dizendo nós estamos lutando contra animais humanos sobre os aplausos dos católicos alemães ou da igreja luterana enxergue isso enxergue isso uma terra sem povos para um povo sem terras? mas os judeus alemães não eram alemães? eles eram sem terras? claro que eles tinham terra sim o movimento de extrema direita alemão tirou daquela parte da população a sua cidadania o seu direito ao local que nasceu mas aí é roubo eles foram roubados pelos nazistas é que a ideologia antissemita do nazismo ela é derivada do cristianismo então como o cristianismo está por toda a Europa esse antissemitismo dos nazistas era e é compartilhado por toda a Europa dando então essa sensação de que é um povo sem terras mas isso não é literalmente verdade o judeu britânico é britânico ele nasceu lá ele é de lá ele é cidadão de lá seja bom cidadão mau cidadão eles que decidam mas é de lá da mesma forma o judeu alemão da mesma forma o judeu húngaro da mesma forma o judeu francês então você percebe que a frase é compreensível mas ela não comunica uma realidade de fato mas ela ela existe por causa de um problema sim mas ela não comunica uma realidade e para nós a realidade é o barômetro da verdade prevaleceu contudo uma outra tese aprovada pelo primeiro congresso sionista em 1897 a do retorno judaico à palestina bíblica o que permitia aliança entre sionistas e grupos religiosos judaicos que reclamavam aquela região como a terra prometida para o povo judeu a palestina era também uma região muito mais próxima de centros econômicos importantes não foi só por causa de religião aliás não é só por causa de religião religião é apenas gasolina no incêndio não é o incêndio propriamente dito e isso permitia que o eventual estado judeu estivesse localizado numa região estrategicamente mais vital o problema é que passados quase dois mil anos da diáspora judaica aspas diáspora judaica é um mito cristão é a história que os cristãos contam de que os judeus se espalharam pelo mundo porque não quiseram o Cristo atenção isso é mais mito que verdade as migrações ocorrem especialmente por motivos como qualquer tipo de migração de população humana pra que uma pessoa migra do seu país e vai pra outro pra ter uma vida melhor foi isso que fez com que muitos judeus se mudassem pras várias partes do mundo buscando locais onde pudesse criar seus filhos em paz não é por causa de Cristo nenhum e sim por causa de questões econômicas quando uma região não se tornava mais viável mudava de lá e ia pra outro lugar entende? é um pouco repetir ideologia religiosa isso mas tudo bem eu não esperava que isso não tivesse aqui porque é normal é popular né? o problema é que passado quase dois mil anos da diáspora judaica a palestina estava inteiramente ocupada por outro povo os árabes e encontrava-se sob o domínio do império otomano atenção os árabes os árabes os árabes esse jargão ele não é correto ele é popular por isso que ele está no livro mas ele não é assim como a diáspora judaica de dois mil anos e assim como isso não é uma reflexão da história mas da ideologia da mesma forma essa coisa de chamar todo mundo que fala a língua árabe de árabe árabe é só uma pessoa nascida na Arábia Saudita e só certo? todos os demais eles não são árabes o palestino não é árabe entendeu? ele fala árabe ele fala essa língua mas ele não é ele mesmo um árabe ele é palestino ele nasceu no palestino ele é palestino o libanês não é árabe ele é libanês ele nasceu no Líbano então ele é o que? ele é libanês você entende isso? muitos povos o marroquino fala árabe mas o marroquino não é árabe o marroquino é marroquino quem usa muito esse termo os árabes são os sionistas para diluir a própria identidade do povo palestino e isso se tornou por causa da mídia um termo popular os árabes os árabes os árabes isso os árabes aquilo mas a gente tem que colocar um asterisco eu coloquei aqui no livro um asterisco do lado de árabe porque não é bem isso é que popularmente se fala assim só para você saber encontrava-se sobre o domínio do império otomano os judeus que restavam naquele pedaço do mundo não chegavam a 10% de uma população total de 400 mil pessoas aproximadamente no final do século 19 e esses judeus minoritários que ainda estavam na palestina porque nunca saíram de lá porque sempre teve judeus vivendo lá o que não quer dizer que são donos da terra e nele tem ligação ancestral entende eles eram de lá você não sabe quem são essas pessoas são pessoas que se converteram para religião em algum momento foram para lá ninguém sabe tinham se integrado plenamente ao cotidiano de maioria árabe por quê? porque a cultura chamada judaica e árabe elas são muito próximas o judaísmo é muito muito mais próximo o judaísmo tradicional não racídico o judaísmo tradicional é muito mais próximo da religião árabe do que do cristianismo o racidismo é a conversão do judaísmo numa espécie de catolicismo mas o judaísmo tradicional ele é muito mais árabe digamos assim do que ocidental basta ler o Talmud para ver isso teremos um capítulo neste livro dedicado ao sionismo onde aprofundo essas questões agora apresentadas apenas brevemente as ricas comunidades judaicas da Europa Ocidental incluindo milionários judeus como os da família Rothschild os famosos onde todas as conspirações giram em torno contribuíram financeiramente para o plano sionista de criar um estado judeu na Palestina principalmente persuadidos dica-se de passagem pela perseguição nazista e antissemita da igreja porque essa perseguição não era plenamente contida com dinheiro enquanto o antissemitismo é contido com dinheiro os ricos judeus não se importam mas a ideologia nazista em muitos momentos ela não se deixava intimidar por essa barreira e aí o milionário se via ameaçado aí ele financia alguma coisa que vá no sentido de tentar resolver o problema ele nem tem uma visão clara de que isso resolve o problema porque essa gente embora inteligente para exercer sua função no capitalismo e acumular capital ela é burra para todo o resto não tem a menor noção real da política e da sua dinâmica e nem está nem aí para as consequências de nada e é uma gente que ficou em silêncio com a morte de milhares de pessoas e só se incomodam quando a água bate na bunda deles e quando não 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 se importam mas persuadidos e por terem uma ligação ancestral com a coisa toda vai lá no fundo da consciência bom mesmo eu tendo toda a minha produção eu posso ser o próximo alvo então é melhor eu fazer alguma coisa mas é só por isso saiba disso não é que o cara tem amor pelo povo de Israel ele tem amor por ele mesmo pelo dinheiro dele e se pá por algum parente próximo se pá que às vezes nem isso as relações dessas pessoas não são fáceis então tá doaram dinheiro para aquisição de terras dos proprietários árabes da região estimularam a migração de muitos jovens judeus da Europa oriental jovens judeus que queriam escapar de perseguições e da falta de perspectiva dos países onde viviam certo sair da Lituânia sair da Romênia sair desses lugares a vida não é fácil naqueles meios se você é abertamente judeu essa gente é extremamente antissemita e eles aprendem a ser nas igrejas que eles frequentam é lá que nasce o antissemitismo o antissemitismo é preservado no mundo pelo cristianismo durante os primeiros 15 ou 20 anos a estratégia sionista foi a de ampliar a população judaica e suas terras através de mecanismos mercantis criou-se uma agência que se destinava a comprar terras com as doações de famílias judaicas ricas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos o sionismo contava ainda com o forte apoio do Reino Unido que queria enfraquecer o Império Otomano potência colonizadora da Palestina até a Primeira Guerra Mundial essa estratégia do Reino Unido ficaria ainda mais urgente quando o Império Otomano se aliou à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro contra o Reino Unido e a França no conflito mundial transcorrido de 1914 a 1918 a Primeira Guerra Mundial o Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial além de continuar estimulando o sionismo porque a ideia na época era muito parecida com muitos britânicos vamos mandar esses judeus embora daqui para limpar a nossa terra cristã prometeu aos árabes submetidos ao Império Otomano que eles teriam direito à independência caso se rebelassem contra o jugo dos turcos essa promessa como se sabe jamais foi cumprida então veja onde começa o problema o problema começa com a Dona Inglaterra sendo ela mesma sendo o que ela sempre é quando tem oportunidade de ser uma instituição canalha e colonizadora instituição não é a população inglesa que é assim nunca se pode misturar o povo com o governo mas essa é a Dona Inglaterra sendo ela mesma Winston Churchill que era o secretário das colônias do Império Britânico veja a função do racista mentiu para os árabes e com a França dividiu seus territórios entre ingleses e franceses depois da Primeira Guerra Mundial ou seja Winston Churchill agiu no mais alto dos padrões britânicos em relação aos árabes roubou eles prometeu coisas e depois foi lá e roubou eles foram criadas colônias que somente seriam independentes nos anos 1930 ou até depois então veja 1918 termina o conflito até 1930 e depois o problema estava lá do jeitinho que tinha estado o Reino Unido e a França redesenharam o Oriente Médio porque eles se acham os donos do mundo junto com os Estados Unidos criando e fatiando territórios submetidos a seu tacão isso aqui são só fatos históricos só para você entender porque às vezes as pessoas ficam alienadas do jogo de poder no mundo com o fim do Império Otomano em 1918 e a redivisão do Oriente Médio após a Primeira Guerra Mundial a Palestina cairia nas mãos da Grã-Bretanha leia-se a Palestina é roubada pela Grã-Bretanha veja Palestina é território ninguém está nem aí para a população depois tem que ver o que vai fazer com essa gente entende isso? a gente não interessa aqui é o território em um mandato de 30 anos designado pela Liga das Nações para enfraquecer ainda mais as lideranças árabes o Reino Unido continuou apoiando os líderes sionistas por quê? porque quem é local ia ver com bons olhos o roubo que estava acontecendo das riquezas locais e do território como um todo usa o cérebro claro que não então o que os ingleses fazem? o que sempre fazem o que o governo inglês fez? o que sempre fez então ele apoiou qualquer um que fosse dar apoio para ele aí pegou o sionista porque acredita não, não você vai ficar contra aquele lá que é contra nós? sim então vai é assim que funciona então continuou apoiando os líderes sionistas a quem já havia prometido a construção de um estado judeu na região assim que acabasse a guerra dentro dos argumentos racistas ó, a gente sai da tua terra do ponto de vista do inglês é que bom vou tirar esses judeus daqui os franceses também adoraram a ideia é muito bom é isso aí todos eles eram ideologicamente alinhados com os nazistas então por que fizeram guerra com os nazistas? porque os nazistas praticaram na Europa o mesmo sistema de colonização que estes povos praticam no mundo todo esse foi o pecado que o Hitler cometeu ele praticou na Europa colonialismo o mesmo que a França faz em países africanos o mesmo que a Inglaterra faz nas várias ilhas e locais onde o seu domínio se estendeu na Índia com a mesma brutalidade inclusive o Hitler foi brutal na Europa como os europeus são brutais em suas colônias e isso ofendeu imagina nos colonizar nós somos os colonizadores não somos os colonizados então todo mundo se voltou contra a Alemanha se a Alemanha tivesse continuado colonização em povos que eles viam como esses podem ser colonizados ninguém ia se incomodar porque ninguém se incomodou com a ideologia da Alemanha nazista o que incomodava na ideologia era esse negócio de eles virarem a colonização para dentro se fosse para fora ninguém se importava como não se importaram então veja essa promessa ficou clara na conhecida declaração Balfour uma carta do então secretário britânico dos assuntos estrangeiros Lord Arthur James Balfour datada de 1917 endereçada ao barão Rothschild o mais rico de todos os judeus da época esse documento seria posteriormente anexado ao tratado de Versalhes de 1919 com o qual se encerrava a confrontação mundial os árabes começaram a resistir aos judeus aos judeus que se darem ao se darem conta do que estava por vir e perceberam que se nada fizessem perderiam o controle da palestina graças ao pacto entre sionistas e o reino unido ligados na política eles começaram a ver peraí então como é que é o rolê nós somos daqui vivemos aqui centenas de anos e não teremos direito nenhum aqui não é nossa terra é de um pessoal que está vindo lá da Europa eu entendo guerra perseguição eu entendo mas peraí peraí mas peraí quer dizer que a gente vai eles vão chegar e vão vai dar pra eles mas como assim dá uma coisa que tem dono como dá como é que dá você chega numa população diz que a terra é sua tira a população de lá e dá pra outra população que veio de outro lugar que não é de lá você entende que a matemática não fecha você consegue se colocar no lugar da pessoa de lá esses atritos foram sofrendo uma escalada com o avanço dos judeus sobre as terras árabes aumentando sua presença demográfica e estabelecendo instituições segregadas judeus que vieram de onde? da Europa trouxeram o que com ela? o racismo europeu que é o que orienta e fundamenta o estado de Israel hoje então veja foi ficando pior porque aí vai ter um conflito a população local pra se defender reage eles pra conter reagem entende? você tá olhando pra semente quando ela tava nascendo nessa parte do livro a semente do mal a semente do problema o sionismo preparava-se política financeiramente diplomática e militarmente para constituir um estado judaico e aí leia-se orientado racialmente na visão europeia do que judaico significa sabe aquela ideia do Hitler o sangue judeu uma gota do sangue judeu as leis raciais que foram usadas até pelos Estados Unidos é disso que a gente tá falando e precisava se livrar da população palestina na região ou integrá-la como uma minoria reduzida em seu projeto nacional optou-se pela segunda opção reduzir e marginalizar o máximo que desse dessa população que era absoluta maioria no local aí você entende os massacres aí você entende bombardear um prédio inteiro em cima de mulheres e crianças e dizer que é um acidente a gente mirou em outra coisa e rama foi mal aí tava doidão esse avanço seria gradual nos anos 1920 e 1930 ainda que pontilhado por conflitos armados contra comunidades árabes mas ganharia seu desfecho com a segunda guerra mundial entre 1939 e 1945 com o holocausto a causa sionista ganha uma legitimação inquestionável acerca do direito de os judeus terem seu próprio estado depois de o nazismo assassinar seis milhões de judeus quem é que ficaria contra a criação de um estado judaico percebeu a narrativa do racismo nazista foi usada como motor para alimentar o racismo judaico entenda isso no entanto apesar do compromisso britânico com a criação do estado judeu a ala mais radical do sionismo o sionismo religioso fanático temia por adiamentos e pela resistência palestina ao contrário de esperar pela conclusão das negociações diplomáticas preferiu recorrer à luta armada tanto para pressionar o reino unido quanto para encurralar as forças palestinas tentar impedir a população de defender a sua própria terra nos anos imediatamente posteriores à segunda guerra a ala direita do sionismo formada pelos grupos Irgun e Lerri lembre-se disso Irgun e Lerri que são os precursores do Likud que é o partido da excrescência atual foi responsável por brutais atos terroristas sim terrorismo judaico terrorismo acho que nazi seria melhor o mais importante os mais importantes foram a explosão do hotel rei Davi em Jerusalém que resultou na morte de 91 pessoas seres humanos em 22 de julho de 1946 sob o comando do futuro primeiro-ministro Menachem Begin virou ministro assassino terrorista e o massacre de Deir Yassin em 1948 no qual os grupos Irgun e Lerri entraram na aldeia de Deir Yassin e mataram mais de 100 palestinos mais de 100 seres humanos foram assassinados por estarem defendendo o direito ao seu próprio território quando você fala o Hamas vai acumulando aí vai registrando além de Menachem Begin um dos comandantes do Irgun nas fileiras do grupo Lerri estava Yitzhak Shamir que no futuro também seria primeiro-ministro de Israel Shamir sucedeu a Menachem Begin nos anos de 1980 em novembro em novembro foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha que os evangélicos adoram evocar a partilha da Palestina a região seria dividida entre um Estado judaico com 53% do território e outro palestino com 47% do espaço antes controlado pelo mandato britânico veja a partilha já é injusta porque para começo de conversa o território é das populações que vivem ali não caberia aos ladrões britânicos a partilha mas uma vez que o ladrão está no lugar e está mandando e está forçando com armas que ele fizesse pelo menos uma partilha justa ele não fez nem isso porque a população que veio da Europa era bem menor que a população árabe então porque a população árabe recebe um território menor do que os invasores não fecha a matemática os árabes não aceitaram essa solução entende? porque eles não são estúpidos pois ela significava perder metade de um território que lhes pertencia havia séculos se a Inglaterra fosse um governo decente o que ela faria? devolveria o território para a população que pertencia ao território acabou a guerra o império otomano foi derrotado qual é essa população? vocês administrem vocês vivem aí há séculos o império sobre os quais vocês estavam certo? e aí a gente tem relações comerciais toda essa coisa claro vindo da Inglaterra isso jamais aconteceria mas eu estou dizendo se fosse andar pelo certo o mundo não anda pelo certo eu sei mas se fosse andar pelo certo certo? eu quero que você consiga enxergar porque que eles não aceitam as soluções porque são estúpidas porque são injustas porque é roubo ué o Estado de Israel foi fundado em 14 de maio de 1948 e logo em seguida começa a primeira guerra árabe-israelense quando forças do Egito da Síria da Transjordânia que é a atual Jordânia do Líbano e do Iraque além de forças árabes que viviam na Palestina organizaram um ataque contra Israel mas sem grandes potências não é que tinha você fala assim o nome né sírio eram regiões menores não tinha tudo isso por isso mesmo se juntaram porque senão não tinha nem como todas as potências incluindo a União Soviética apoiaram a criação do Estado de Israel e a União Soviética apoiou por uma premissa equivocada na época isso é uma outra discussão mas sim apoiou até porque tinha muito judeu comunista então se imaginava que o Estado de Israel seria um Estado socialista um Estado que defenderia direito das pessoas um sonho de Estado socialista o que obviamente não estava nem nos planos de ser então foi um erro de cálculo do governo da época ou seja só para você entender por que não é que estava apoiando roubar o território não é isso achavam que não ia ter esse roubo que ia ter uma integração das populações bobagem e sua defesa militar contra os árabes os países árabes eram vistos como monarquias feudais pelos soviéticos que apostavam na possibilidade de o Estado de Israel ser seu aliado no Oriente Médio uma aposta completamente mal feita o exército de Israel seria militarmente vitorioso porque recebeu ajuda externa não é mágica e nem deuses como falam os fanáticos em janeiro de 1949 após a refrega o Estado sionista aumentara em um terço do seu território fazendo crescer a 53 para 79 a parte da Palestina sob sua jurisdição entende? porque eu estou roubando eles estão se revoltando eu não reconheço que estou roubando e aí quando eles me atacam por eu estar roubando eu ainda puno eles por terem me atacado de eu estar roubando na ocasião mais de 700 mil palestinos tiveram que fugir dos territórios que haviam sido conquistados por Israel porque foi roubado dando origem a Nakba que significa tragédia em árabe a diáspora árabe se você preferir ali naquela região além dos mortos e feridos na guerra eles perderam suas economias suas propriedades e sua nação nunca mais puderam voltar para casa foram expulsos da terra a que a eles pertenciam obrigados a se refugiar no exterior ser tratado como estrangeiro sendo que você tem país e tudo você percebe que Israel começa a dar para os palestinos a experiência que eles os judeus alemães tiveram na Alemanha nazista imitando a Alemanha nazista nesse caso tirando a cidadania deles tirando o direito deles do lugar que eles sempre viveram outras três guerras árabes israelenses iriam acontecer em 1956 1967 1973 na primeira delas Israel atacou o Egito em 29 de outubro perdão de 1956 após a nacionalização do canal de Suez por Gamal Abdel Nasser ocupando a faixa de gás e o Sinai com apoio do Reino Unido e da França que tratavam de conquistar o maior espaço frente à hegemonia norte-americana tanto Washington quanto Moscou ficaram enfurecidos os norte-americanos sinalizaram que iriam forçar a expulsão de Israel das Nações Unidas caso não houvesse um recuo imediato por sua vez os soviéticos ameaçaram atacar diretamente Israel Israel abandonou os territórios ocupados em 9 de novembro daquele ano 11 dias depois de tê-los conquistado mesmo com o recuo israelense ficava clara a política expansionista do sionismo e percebeu? os países externos dizendo para Israel quando pode roubar e quando não pode agora não pode fez o que eu não gostei aí 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 volta só que naquela época Israel ainda obedecia porque estava no comecinho agora não obedece mais é um monstro que está cada vez maior esse episódio embora não tenha produzido mudanças territoriais importantes acelerou em alinhamentos geopolíticos que já estavam em curso a resistência palestina seria organizada com a criação da organização para a libertação da palestina OLP em 1964 sobre o comando do Yasser Arafat enquanto se desenvolvia nos países árabes uma corrente chamada pan-arabismo um nacionalismo árabe que se voltava contra o Reino Unido e Estados Unidos e que buscava nacionalizar meios importantes de produção especialmente o petróleo veja é um povo lutando pelo seu direito de existir como não ficar contra Reino Unido e Estados Unidos que estão indo lá roubando você entende? meio que poxa poxa esse nacionalismo árabe passou a ser aliado da União Soviética enquanto Israel girava a favor dos Estados Unidos no dia 5 de junho de 1967 teria início a terceira guerra árabe-israelense naquele dia o Estado de Israel organizou um ataque preventivo contra o Egito em resposta ao bloqueio de embarcações israelenses no estreito de Tirân tropas egípcias sírias e jordanianas estavam concentradas no Sinai e o ataque israelense foi avassalador o exército de Israel naquele momento já estava treinado e armado pelos Estados Unidos e o Egito era aliado da União Soviética o exército de Israel levaria a rendição das forças egípcias sírias e jordanianas no dia 10 o que levaria ao batismo do conflito como guerra dos seis dias então se fala dessa guerra mas nunca se fala do contexto político dela tipo não se fala colocando ênfase no que ocorreu a Israel combateu contra os malvados que atacaram eles não é bem assim no armistício assinado o Estado sionista passaria a controlar Jerusalém Oriental a Cisjordânia a Península do Sinai e as colinas de Golã ampliando a ocupação colonial para a totalidade dos territórios palestinos designados pela partilha de 1947 roubo total o que seria denunciado por resoluções das Nações Unidas jamais cumpridas por Israel então veja a intenção desde o começo era o roubo total dos territórios como é até hoje os árabes tentaram reverter a situação em 1973 na guerra do Yom Kippur mas foram duramente derrotados porque o Israel conta com dinheiro e equipamento americano Israel consolidou sua condição de Estado colonial que é isso que Israel é um Estado colonial e aos palestinos restou aprofundar a resistência sobre a liderança da OLP que é o que eles tinham recorrendo a todas as formas de luta incluindo a luta armada conforme previsto no direito internacional povos colonizados tem direito de lutar contra os seus colonizadores é um direito internacionalmente reconhecido lembre-se disso a próxima vez que falarem terroristas do Hamas isso terroristas do Hamas aquilo lembre-se disso não se trata de concordar com nenhuma ideologia religiosa se trata de entender que povos colonizados tem o direito de se defender é um direito como você tem direito de defender sua casa de um ladrão que entrar nela sabe isso é isso só que em escala nacional a OLP é a frente política de todas as correntes palestinas que lutam contra o domínio colonial de Israel o principal partido é o Al-Fatar corrente de Yasser Arafat e do atual presidente da autoridade palestina Mahmoud Abbas depois do Al-Fatar o segundo grupo mais importante é a Frente Popular para a Libertação da Palestina de orientação marxista e socialista fundada por um grande revolucionário palestino George Habas o período entre 1967 e 1993 foi marcado por sucessivas ações guerrilheiras esse é o termo correto não é ataque terrorista é ação guerrilheira dentro e fora das fronteiras israelenses combinados com levantes populares e pressão diplomática os principais aliados da OLP eram a União Soviética e os demais países do campo socialista mas também havia relativa sustentação nos países árabes com a decadência da União Soviética na segunda metade dos anos de 1980 também com um certo sentimento de derrota e cansaço da liderança do Al-Fatar a OLP vai perdendo sua liderança nos territórios ocupados especialmente com as novas gerações são nessas circunstâncias que enrompe um movimento fora do controle da OLP a chamada primeira intifada no dia 9 de dezembro de 1987 um levante palestino contra o controle de Israel eu espero que até esse momento do livro página 27 você tenha comigo percebido que os palestinos estão lutando contra o colonialismo contra o estado colonial os palestinos não estão lutando contra judeus nem contra o judaísmo tradicional nem contra a Torá nem contra não são os palestinos que estão agindo como nazistas é o estado de Israel que está os palestinos estão lutando para defender seu território e aí lutar é lutar entendeu lutar é lutar não é brincar é lutar mas veja é muito importante você compreender a luta não é contra judeus a luta é contra o colonialismo nesse caso o colonialismo sionista em 1988 é fundado o Hamas que jamais pertenceu ao LP o grupo foi criado como uma corrente religiosa islâmica sunita que se dispunha a ser simultaneamente um partido político e uma organização militar e uma entidade beneficente porque é um nicho para a religião você entende é como o cristianismo onde o cristianismo mais cresce é onde tem mais miséria é onde o islamismo melhor se consolida é onde as pessoas estão sofrendo mais quanto mais sofredor é a pessoa mais apegada ela vai ficar para a religião quanto menos de uma forma mais branda e humanista ela vai interpretar a religião mesmo que ela continue ligada a ela e geralmente a pessoa para de ficar ligada a religião se a vida está boa então com esse povo sofredor você tem um nicho é claro que ia surgir um fanatismo religioso ali mas como não como é que você vai sustentar toda a tragédia que está ocorrendo uma atrás da outra na sua cabeça na sua psique você usa a religião para se consolar disso logo o Hamas ganhou muita simpatia entre a juventude é evidente os menos informados e os mais fáceis de doutrinar e a realidade política apresentada que eles experimentam na pele como dizer não não tem como como é que você vai explicar põe-se no lugar deles pelo menos especialmente na faixa de Gaza onde começara a primeira entifada o Hamas contestava o derrotismo do Fatah e sua disposição de abandonar armas em favor de uma solução política que era isso que o Fatah fazia como que o Fatah era anunciado na mídia terroristas árabes terroristas fanáticos terroristas a mídia adora jogar essa palavra para qualquer pessoa que esteja contra as visões deles de fato Yasser Arafat decidira em plena rebelião palestina estabelecer uma negociação com o Estado de Israel pela qual aceitaria a solução dos dois estados e um compromisso com a construção lenta e gradual da soberania palestina só para acabar com a violência porque é injusto é porque o correto seria a colonização parar mas entendeu dada a realidade ele vamos fazer isso e aí vocês param de matar as pessoas pode ser a OLP até então não reconhecia a legitimidade do Estado de Israel porque como é que vai reconhecer né defendia a criação de uma federação palestina de caráter republicano e laico por todo o território do antigo mandato britânico de 1918 na qual os judeus também poderiam viver como outras etnias e religiões mas sem se constituírem como grupo soberano como acontece no mundo inteiro certo? porque tem mais gente vivendo lá de outras religiões pressionado pelos efeitos da entifada na sociedade israelense que passava a viver amedrontada pelas ações armadas e também pela pressão internacional que exigia algum gesto israelense favorável à paz o governo trabalhista de Tzhak Rabin abençoada seja sua memória abre as conversações que levariam aos acordos de Oslo assinados em 1993 esses acordos e seus complementos longe de representarem uma decisão favorável ao estado palestino estabeleciam um vago mapa na estrada as terras oferecidas na Cisjordânia e na faixa de Gaza passariam apenas parcialmente para o controle palestino veja eles estão querendo ter seus territórios de volta para poder viver construir fazer suas coisas o território foi roubado dá de volta e pronto você entende Israel continuaria a ter domínio sobre a água energia elétrica coletar impostos comércio exterior e crédito internacional veja não é bem um acordo autoridade palestina instituída em parte dos territórios não poderia ter exército próprio ou cunhar a própria moeda estado palestino pelo Romutu quando Arafat morre em 11 de novembro de 2004 já estava claro que os acordos de Oslo tinham sido um pântano no qual a LP ficara aprisionada a frustração era tão grande que uma nova onda de rebelião tomava conta dos territórios ocupados na chamada segunda intifada iniciada em 2000 porque como não se revoltar como não como não você tem sangue de barata por agosto a segunda revolta foi impulsionada por uma provocação do então deputado Ariel Charon naquele momento filiado ao Likud de oposição ao governo do trabalhista Tehud Barak cercado por um grande aparato de segurança no dia 28 de setembro de 2000 ele visita a esplanada das mesquitas no monte do templo local sagrado exclusivo dos muçulmanos em Jerusalém era uma clara mensagem de que os sionistas se achavam no direito de irem aonde e quando quisessem que toda a Palestina lhes pertencia só para te dar um pouquinho mais de contexto o monte do templo é um local proibido de ir pela Lachá até mesmo por judeus sim o sionista pode ir onde quiser Batahat Batahat não isso não é verdade nem respeita as próprias tradições do caratinha foi um gesto político feito de maneira canalha mas o monte do templo é considerado um local que apenas judeus sacerdotes poderiam ter acesso e isso depois de terem feito o ritual de purificação com a vaca vermelha por isso quase todo ano essa essa balbúrdia com a vaca vermelha e aí surgiu a vaca vermelha a redenção está chegando esses papos de fanático só para você entender não é só uma ofensa contra muçulmanos violentos conflitos explodiram imediatamente entre israelenses e palestinos junto ao muro das lamentações obviamente rapidamente todos os territórios ocupados estariam conflagrados e seria aberto um novo ciclo de resistência armada com a participação de diversos grupos guerrilheiros com o Hamas sendo responsabilizado por cerca de 40% das ações que tinham alvos no interior das fronteiras israelenses eu quero que você enxergue o contexto o cara vai lá e faz uma provocação ele está esperando retaliação ele quer a retaliação essa é a mentalidade também de Netanyahu ele quer a retaliação que ele sabe ou pelo menos ele confia no que vai ocorrer depois entende isso? os palestinos recorrerem a lançamento de foguetes improvisados você fala foguete pensa que é uma coisa industrial não, tudo improvisado atentados suicidas se você tem arma e exército e equipamento você não precisa fazer isso você faz isso porque você não tem outra alternativa e explosões os sionistas responderam com tanques atiraria a aeronave tudo que os Estados Unidos deu quando se chegou a um cessar fogo em fevereiro de 2005 na conferência de Sharm el-Shair quase 5 mil palestinos tinham morrido contra quase mil israelenses mesmo assim eles conseguiram um número inimaginável de abate dos adversários porque eles não tinham quase nada de equipamento para isso e a infraestrutura dos territórios ocupados estava devastada mas 7 mil palestinos estavam nas prisões israelenses onde sofrem torturas assassinatos e enfim os territórios palestinos passaram a ser murados com a restrição da circulação de seus habitantes para as cidades israelenses onde costumam buscar empregos e desenvolver outras atividades da onde os Estados Unidos tirou a ideia do muro lá do México mesmo com a interrupção dos enfrentamentos Israel continuou a estimular a criação dos assentamentos judaicos na Cisjordânia e hoje já passam 700 mil colônias israelenses que vivem ali colonos colonos gente estrangeira geralmente vinda de Nova York que vai lá o governo garante que a família do palestino foi expulsa do lugar e dá o lugar para eles se a casa for boa fica com a casa se a casa não for boa derruba e faz outra roubo na mão grande assinam lá qualquer coisa e pronto o ancestral mágico falou é assim que funciona por isso a revolta pensa nisso pensa 700 mil pensa nas famílias com crianças com tudo botado no olho da rua e acabou pensa nisso para você entender a revolta você ficaria pé da vida eu tenho certeza agora eu não sei se você teria coragem de lutar mas muitos deles tem coragem de lutar eles não tem nada a perder mais a segunda intifada tornara ainda mais exposta a divergência entre as forças políticas palestinas enquanto a maioria do Fatah continuava apostando em uma solução negociada nos marcos dos acordos de Oslo outros grupos consideravam que este caminho tinha sido enterrado por Israel entre as alas insurgentes estavam Hamas insurgentes que estão se voltando continuando a lutar mas também algumas organizações da própria OLP como a FPLP Frente Popular da Libertação da Palestina e FDLP Frente Democrática da Libertação da Palestina e o setor do Fatah comandado pelo mais popular dos líderes palestinos Marwan Barghouti até hoje preso político do regime sionista condenado a cinco penas perpétuas por quê? porque está lutando contra o colonialismo lutando mesmo sem conversinha lutando eu vou enxergar esse cara como um criminoso por quê? quando um soldado israelense atira na cabeça de uma repórter que não lhe ameaçava ele não é criminoso? ele estava no direito e esse cara que está lutando para defender a própria terra esse é criminoso por quê? que lógica distorcida e absurda é essa? após a morte de Arafat Mahmoud Abbas foi eleito seu sucessor em janeiro de 2005 e já sob sua liderança seria encerrada a segunda intifada apesar das diferenças de opinião o novo presidente conseguiu conduzir todas as frações para um processo eleitoral que deveria fortalecer unificar a autoridade palestina em um pleito marcado para janeiro do ano seguinte que deveria ocorrer escolher os 132 integrantes do conselho legislativo da palestina seis meses antes das eleições do governo de Ariel Sharon surpreendentemente retirou as tropas de ocupação e os assentamentos judeus de Gaza apresentando essa decisão como um gesto positivo para consolidar o acordo que colocara fim a segunda intifada para muitos estudiosos tratou-se de uma manobra bem sucedida para diminuir as pressões internacionais e tentar fortalecer a perspectiva de que dessa vez os sionistas estavam dispostos a uma paz verdadeira abrindo caminho para o estado palestino para outros no entanto a decisão de Sharon apontaria para uma estratégia que a partir da sua volta ao governo em 2009 seria seguida por Benjamin Netanyahu combater militarmente o Hamas que é o grupo que está disposto a lutar para tomar a terra de volta mas garantir que sua presença em Gaza mantivesse dividida e a liderança palestina enfraquecendo a OLP e a autoridade palestina para que nunca de fato ocorresse um estado palestino de fato a retirada de Gaza ordenada por Sharon ajudaria o Hamas a ampliar sua popularidade apresentando esse capítulo como uma prova de que sua política que é enfrentamento e resistência aos ladrões traria resultados melhores do que a estratégia de conciliação do Fatah já que o governo de Israel não cumpre nenhum compromisso que é assim nos meses que antecederam as eleições o Hamas lançaria diversos manifestos que validariam a luta armada como um caminho vitorioso não como um caminho gostoso não como um caminho ideal não porque é coisa bonita não é bonito claro que não é bonito é horroroso mas veja dada a história até aqui só isso na perspectiva deles deu qualquer tipo de resultado porque você está enfrentando um governo colonialista colonial você só conseguiu fazer ele recuar um pouquinho lutando loucamente conversar tentou conversar todo mundo tentou conversar primeira tentativa de conversar foi cometida com Israel cometendo um atentado terrorista lá no hotel quem começou terrorista foi Israel roubando o território ainda se achando direito porque mentalidade europeia eles vieram da Europa eles têm uma raça superior ele tem a pele acutes dá o direito de matar os outros essa é a ideologia sionista não se iluda com isso veja o fato é que quando as urnas foram apuradas o Hamas tinha conquistado 76 cadeiras contra apenas 43 do Fatah em eleições consideradas limpas e transparentes por observadores da União Europeia por que o Hamas ganhou popularidade? porque por ruim que fosse deu resultado não é porque a população não gostaria que uma ideia menos combativa fosse a dominante preferiria é óbvio mas não não trouxe resultado real porque Israel não tem interesse em reconhecer palestino nenhuma e palestino nenhum entende? então o pessoal que está querendo negociar está parecendo o que? ingênuo é uma falsa paz entendeu? vitorioso o partido islâmico propôs a Israel uma trégua de 10 anos em troca da devolução completa da Cisjordânia Gaza Jerusalém Oriental para a Constituição do Estado Palestino veja é justo nós estamos em guerra por quê? porque vocês invadiram nosso território e roubaram o lugar aqui por causa das potências que acharam que tinham o direito de chegar aqui e dividir o território para vocês beleza já estamos aqui o pau já está cantando e estamos nessa merda vamos fazer o seguinte o roubo já está feito vocês já estão aqui nos devolvam os territórios que obviamente vocês nunca deveriam ter tomado e a gente recomeça essa relação não vai ser fácil está todo mundo magoado o filho de um morreu o filho do outro também morreu mas a gente pode tentar reconversar tudo isso veja essa é a mentalidade do grupo terrorista os caras estão lutando contra o colonialismo e foram até mais razoáveis do que se esperaria que fossem mas a resposta do Estado sionista apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia foi determinar total bloqueio de recursos financeiros que pudessem beneficiar o Hamas virando as costas para o resultado eleitoral viram no Hamas uma potência que realmente culminaria no Estado Palestino foram lá conversar com seus financiadores coloniais e cheio de ideologia racista começaram a estrangular financeiramente o Hamas o problema nunca foi fanatismo é que a gente não gosta do fanatismo da religião então por que você mantém o rabade no governo? então por que que tem isso aqui? por que que tem isso aqui então? você não gosta de fanatismo da religião da religião misturada? o problema é fanatismo? nunca foi o problema fanatismo pelo contrário o fanatismo é a causa do problema em Israel então veja um dos líderes do Hamas Ismail Hania havia sido indicado por Abasco para primeiro-ministro em um gesto de respeito à vontade popular porque ele não concordava com o fanatismo do Hamas mas foi isso que o povo então foi eleito e já era favorável à unidade aprovado pelo novo corpo a lamentar no dia 21 de fevereiro mas as sanções ocidentais se expandiram para toda a autoridade palestina com Israel e seus aliados declarando que a normalização somente seria possível com o afastamento do Hamas e sua ilegalização ou seja com o afastamento do grupo que a população inteira via como o que traz resultados por quê? porque o grupo que tentou conversar quem governava o estado sionista naquele momento era o centrista Ehud Omerd do Kadima partido Kadima a tensão provocada pelo boicote de recursos aprofundou o conflito entre o Hamas e o Fatah especialmente na faixa de Gaza com idas e vindas o governo unitário se mantém se manteria até 14 de junho de 2007 em meio a enfrentamentos armados quando Abbas temite Hania e dissolve o gabinete informando que passaria a governar por decreto o Hamas se rebela contra essa decisão expulsa o Fatah da região assumindo seu governo de forma autônoma desgarrada da autoridade palestina bem o que Israel queria divisão no estado palestino a partir de então Israel impôs total bloqueio a faixa de Gaza usando como desculpa isso por terra arimar de bens e pessoas tornando um verdadeiro gueto controlado por um exército de ocupação em suas fronteiras desde 2007 Gaza é um gueto como o gueto judaico na Alemanha nazista o argumento era de que sem a presença do Fatah e da autoridade palestina o Hamas usaria o território para a luta armada contra o estado sionista e isso precisava ser impedido a qualquer custo ah é só esses caras dão um resultado e eles realmente querem que a gente devolva o que a gente roubou então a gente se sente ameaçado entende o Egito também fechou sua divisa com a parte meridional de Gaza alegando respeito ao governo Abbas o que eu duvido muito eu prefiro mais pensar que o Egito está sendo pressionado pelas potências para isso mas quem sou eu tanto faz assim começava um cerco que dura 16 anos sobre um território de 365 km² no qual vivem 2,1 milhão de pessoas bem menos agora uma das maiores densidades populacionais do mundo pense nisso próxima vez que você ouvi que Israel bombardeia esse e aquele lugar pense nisso pense nas crianças se você não tem coração para pensar em mais ninguém 4 grandes ataques israelenses foram desfechados contra a faixa de Gaza desde o início do bloqueio 2008 2009 2012 2014 2021 pense nisso quando você falar o Hamas fez um ataque terrorista isso aqui é o que então meu querido o que que é isso aqui nessas incursões mais de 4 mil palestinos perderam a vida a maioria civis entre os quais cerca de 500 crianças de colo sabe aquela sabe criança que brinca no parquinho isso aí morreu estraçalhado por bombardeio israelense tá bom pra você como represária como represária a morte de 106 israelenses em atentados do Hamas como que o Hamas não vai fazer a guerra dele você tá entendendo não é uma questão de que guerra é resposta mas é como você ter sua casa invadida por um ladrão em vez de expulsá-lo ou responder violentamente a invasão falar pra você não conversa com ele toma um café você vai conseguir se resolver convence ele de que não vale a pena fazer esse roubo e aí você se recusa porque você acha um absurdo a pessoa te propor isso e aí você tira o ladrão de lá e aí o ladrão vem depois atirando contra sua família e aí o seu vizinho fala assim pô, mas você também foi provocar o ladrão por que você não conversou com ele e pediu por favor pra ele não levar sua televisão e você fala você enlouqueceu o cara invadiu minha casa caramba como que eu não ia reagir violentamente você entende eu tô usando esse midrash pra ver se eu consigo fazer com você ver e falar ah sim mas o Hamas matou 106 israelenses claro mas gente mas gente eles estão tendo o território roubado eles são massacrados eles são atacados eles são estrangulados corta a finança corta a energia corta a água corta tudo e você espera o que? que acontece o que? não, é sério você espera que aconteça o que? que o povo peça pro não, gente eles vão reagir é claro que eles vão reagir e não vai ser bonito e aí Israel vai reagir de volta se achando no direito mas poxa por que você foi lá roubar o território? porque você não faz um acordo com esse pessoal e deixa eles viverem no território porque você não tira esses colonos que estão roubando o território que vieram de Nova York que não tem nada que ver com aquilo lá e por que você não para de roubar essas pessoas? não é porque a Bíblia você não acredita em nenhuma Bíblia? não é porque a Bíblia dependendo da solidariedade internacional porque a água a eletricidade a entrada e saída de pessoas tudo está controlado pelo Estado sionista para driblar faz tempo que eu não falo essa palavra driblar para driblar as restrições fronteiriças e organizar suas forças militares o Hamas construiu um sofisticado sistema de túneis vamos dar um jeito com todo esse sofrimento nos últimos anos a questão palestina vinha sendo cada vez deixada de lado no cenário internacional naturalmente foi se acumulando ódio porque o cidadão israelense que está lá do outro lado e que ele não é o governo mas ele só vê desgraça e guerra e conflito pelas decisões do governo e ele é bombardeado com ideologia que vai dizer não, os vilões não, os vilões são os outros não, os vilões são os outros ele vai ficar assustado porque ele não é totalmente informado do que está acontecendo e ele nem vê o outro lado porque ele não pode ver o outro lado ele não pode porque o que vê se comove o que o rabade o estacionista faz? bloqueia qualquer informação do outro lado a propaganda a propaganda mas se você for uma pessoa uma pessoa humana você vai lá olhar você vai lá ouvir e aí você vê não é como a propaganda fala é pior então assim acumula ódio, claro mas esse israelense que acha que odeia o palestino por causa do terrorismo ele é na maior parte mal informado mal informado porque o estacionista controla a mídia se você falar um A para mostrar o que está realmente acontecendo você é totalmente ferrado perseguido se não for morto se não for morto porque ninguém vai se importar porque ninguém se importa o estacionista é brutal você não faz ideia de como é brutal mas o palestino faz ideia então me admira a coragem de lutar contra isso porque é a perversidade encarnada o cara que tem coragem de lutar contra um monstro desse tamanho é um ser humano de coragem eu não consigo nem dimensionar nem dimensionar eu não consigo a coragem do cara de enfrentar essa maldade toda do estacionista a maioria de nós se acovardaria perante tamanha atrocidade o cara não se intimida um ser humano com um coração de ferro de certo não é possível uma coisa dessa diante da falta de perspectiva é este o cenário que explica as ações do Hamas do dia 7 de outubro de 2023 eu li até aqui no livro nessas uma hora e quarenta e um para que você conseguisse entender que o que aconteceu nesse último atentado é apenas mais um pedregulho de toda essa avalanche que quem deu início foi a dona Inglaterra e a ideologia racista do sionismo europeu que deu início a tudo isso lá atrás isso que aconteceu agora portanto não é causa de nada é apenas um sintoma de uma doença infinitamente mais grave que é essa do racismo e do capitalismo e do colonialismo dessa ideia de você apagar a identidade de toda uma população e desumanizá-los para então massacrá-los como que uma pessoa decente vai favorecer uma coisa dessa não vai né não vai né de maneira nenhuma e muitos israelenses conseguiram furar a bolha que o governo cria para que a informação não chegue e se dando conta da realidade também se puseram contra o governo e foram reprimidos foram e são fortemente reprimidos ser anti-ocionismo não é ser antissemita então eu espero que nesse primeiro passo dessa primeira leitura você tenha sido bem informado do background que está por trás do que a gente está falando porque ele fala que o que ocorreu nesta data deve ser visto como uma contra-ofensiva em meio a uma situação insuportável de gueto nazista desde 2007 quando Israel apertou o torniquete do controle colonial isso aqui esse ataque do Hamas é equivalente ao levante do gueto de Varsóvia quando os judeus encurralados pelos nazistas falaram bom a gente vai morrer mesmo então é melhor que a gente morra lutando contra esses cães desgraçados os caras falaram quer saber vamos pelo menos dar trabalho para eles a gente vai morrer mesmo não vai? então vamos morrer lutando é isso a luta do Hamas agora não é questão de espalhar terrorismo nada a luta do Hamas agora é uma luta desesperada e uma reação desesperada porque o estado não está dando nenhuma outra opção nada é efetivo então a gente vai morrer então a gente vai morrer lutando então esse é o ponto ainda que sejam lamentáveis e deploráveis as mortes de civis israelenses muitos dos quais não estão nem ligados no rolê porque o governo mantém eles desinformados além dos excessos de violência e métodos repulsivos do ataque do Hamas porque nenhum método de ataque de guerra é bonito nem o de Israel e nem o do Hamas e nem de ninguém que coisa tem como matar alguém bonito não toda vez que se matar alguém é feio é gore é horrível então assim é lógico que é repulsivo é lógico que é excesso de violência mas veja é uma contra ofensiva não é o ataque gratuito que eu quero matar as pessoas boazinhas não gente olha o inferno que está lá é isso que tem que pensar um povo defender o seu território contra colonialismo é um direito e quando você exercer esse direito é claro que não vai ser bonito é claro que não vai ser mas como é que vai ser não, não vai ser vai ser horroroso para todo mundo que estiver envolvido nisso mas quem é o responsável por isso? Israel é o responsável por isso tampouco seria razoável catalogar o 7 de outubro como resultado de desespero e loucura ao contrário tudo indica um rigoroso cálculo político embora arriscado e perigoso também seria improvável que a organização islâmica tenha desconsiderado que a reação sionista seria de alta intensidade destinada a destruir seu inimigo e punir coletivamente os palestinos de Gaza o Hamas aparentemente tinha 5 objetivos com seus ataques o primeiro seria provocar a terceira intifada alastrando a rebelião também para a Cisjordânia reconfigurando a autoridade palestina sobre sua política mostrar que dá para enfrentar esse monstro segundo envolver o Hezbollah no conflito o grupo chiíta sediado no Líbano e apoiado pelo Irã tem uma capacidade militar bem superior também além de ter adquirido muita experiência na guerra da Síria quando teve função preeminente para derrotar o Estado Islâmico e os grupos armados financiados pelos Estados Unidos que queriam derrubar o governo Assad além disso o Hezbollah reivindica como uma de suas glórias ter forçado a retirar do exército israelense do sul libanês em 2000 o terceiro objetivo seria provocar a mobilização militar direta ou indireta do Irã a mobilização direta seria a participação do Irã no apoio ao Hezbollah e ao Hamas contra o Estado de Israel a indireta seria o envolvimento da Síria no confronto internacional porque ia escalar o negócio o Irã tem o mais poderoso exército do Oriente Médio é o único exército do Oriente Médio que tem alguma paridade de armas com os Estados Unidos quarto objetivo impedir e reverter a aproximação em curso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes entre outras nações muçulmanas com Israel Arábia Saudita e os Emirados Árabes estavam construindo um acordo com o governo Netanyahu sobre a benção dos Estados Unidos esse acordo isolaria de vez a causa palestina porque o financiamento da causa dos palestinos especialmente em Gaza vem da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes países muçulmanos sunitas que apõem recursos aportam recursos para a faixa de Gaza e aí se os americanos põem o dedo lá não tem mais entendeu porque os americanos estão com Israel em exterminar a população um acordo deles com Israel significaria o isolamento total da questão palestina quinto objetivo estaria em criar uma comoção mundial e fazer com que a questão palestina voltasse ao centro da agenda então veja embora o Hamas não tenha outra opção a não se lutar sua luta é estratégica não é tresloucada é isso que ele está dizendo porque continua sendo verdade que o Hamas não tem outra opção porque Israel não dá nenhuma outra opção mas não obstante a isso há uma lucidez no movimento embora a resposta seja imprevisível e talvez não tenha sido o que eles imaginavam portanto existe uma racionalidade na estratégia do Hamas se será ou não bem sucedida esta é uma outra história se o Hamas e seus aliados serão ou não capazes de suportar a escalada militar de Israel também é outra questão pode ser que não mas é preciso reconhecer que há estratégia no que fez o Hamas não é uma ação tresloucada devemos sempre condenar e lamentar quando alvos são civis o que em Israel é estranho porque sim muitos civis mas grande parte das pessoas é militar serviu e serve no exército então meio que sei lá o Hamas não deu origem a essa situação o Hamas não deu origem a esta situação o que fez foi responder a uma situação de castigos brutais ao povo palestino por isso o povo palestino apoiaram o Hamas não é porque gostamos de ser fanáticos não é isso aí todo mundo que tem uma vida boa não fica louco na religião mas no caso deles o povo tem o direito de lutar contra o colonialismo com quaisquer armas que forem necessárias para enfrentar um estado colonial vou repetir os povos tem o direito de lutar contra o colonialismo com quaisquer armas que forem necessárias para enfrentar um estado colonial isso é um direito e a resposta de Israel vai deixando claro onde está o terror em Israel é lá que está o terror cinicamente Netanyahu disse saiam de Gaza porque nós vamos fazê-la virar pó ó a perversidade do cara seja apagado seu nome e sua lembrança evidentemente que Netanyahu se aproveita da situação para tentar recuperar sua imagem abalada pelos ataques do Hamas o perverso nunca descansa mas também para implantar uma antiga estratégia abrir um novo capítulo da limpeza étnica controlar parcial totalmente a faixa de Gaza invisibilizar inviabilizar definitivamente os acordos de Oslo e debilitar ainda mais a autoridade palestina a luta do estado de Israel não é contra o Hamas que fique claro isso é contra o povo palestino é para colonizar o lugar e tirar das pessoas que nasceram lá seus direitos completos e que eles nunca mais tenham nenhuma chance de recuperar aquele território deles esse é o objetivo como lembramos o Hamas foi eleito em 2006 para dirigir os palestinos na faixa de Gaza não tomou de assalto o governo então o que o Hamas está fazendo agora com a sua luta e com a sua ele está fazendo o que ele tinha que fazer mesmo a reação do estado de Israel é uma luta contra os palestinos travestida de resposta às ações do Hamas Hamas é apenas um fantasma que Israel usa para justificar essas crianças porque vocês mataram crianças porque a gente está combatendo o terrorismo porque vocês derrubaram o prédio em cima de civis porque a gente está combatendo o terrorismo porque vocês mandaram míssele no hospital porque a gente está combatendo o terrorismo é uma resposta para tudo é como se o Hitler falasse por que vocês estão assassinando os judeus porque a gente está lutando contra uma praga entende aí está justificado matar criança e todo mundo você entende não funciona assim finalmente como nós que não somos israelenses nem palestinos devemos atuar em resposta a essa situação como você que não é israelense nem palestino como você sabe sou de origem judaica por pai e mãe ou seja ninguém pode fazer contra ele a alegação racista mas você não é judeu de verdade como os racistas adoram fazer não perde uma oportunidade minha família é uma família antisionista porque ele acha que é nazi tradicional e hoje acho que é nazi que não são do rabad são na maioria antisionista uma família de tradição de esquerda comunista e antisionista judeu tradicional acho que é nazi na minha condição de judeu entristeço-me com as mortes que ocorrem em israel e com as que ocorrem entre os palestinos porque ser humano é ser humano e a maioria dos israelenses não são o governo Netanyahu embora manipulados muitos são manipulados por causa da doutrinação religiosa assim como o cristão aprende ser antissemite na igreja dele onde o pessoal aprende ser racista colonialista na igreja do rabade é lá que ele ensina isso mas fundamentalmente o que penso ser o nosso dever o dever dos democratas e dos progressistas do mundo inteiro e em particular dos judeus de esquerda e dos judeus progressistas é denunciar abertamente o estado criminoso e pirata de israel pirata é uma excelente palavra bem adequada não é humor não isso aqui é bem literalmente isso mesmo prestando solidariedade incondicional à resistência palestina e ao povo palestino eu acrescento quaisquer tentativas de relativizar a solidariedade à resistência palestina devem ser repudiadas especialmente a teoria dos dois demônios o Hamas é muito mal o Netanyahu também é mal não senhor tudo que lemos até aqui é para mostrar que não senhor isso é falso estamos assistindo ao novo capítulo de uma velha história o expansionismo bélico e criminoso do estado colonial de israel contra os palestinos que resistem com os métodos e armas ao seu alcance não são os melhores não é o melhor jeito mas é o único jeito que tem agora como está previsto no direito internacional e corresponde à experiência histórica parei aqui depois eu vou ler o próximo capítulo onde a gente vai explicar onde o Breno vai explicar para todos nós o que é sionismo e se for possível e necessário eu faço algum comentário a respeito mas eu espero que você pelo menos tenha contemplado que agora esse assunto baixou a mídia não fala disso então a gente pode aqui no nosso canto aqui no nosso canal trocar uma ideia sobre isso para que você entenda também porque que é necessário se posicionar sobre isso isso não é uma coisa de você ficar em cima do muro não e sim a situação é complexa mas se você não enxergar a realidade você não consegue apresentar solução para nada antes de você achar que tem que apresentar solução para alguma coisa você tem que você tem que se posicionar claramente sobre isso e olhar para a realidade como ela é se você não olhar para a realidade como ela é você não consegue pensar oh mas então a solução seria isso aquilo aquilo outro mas antes antes de achar que qualquer solução seria viável primeiro olhar para a coisa olhar para a tragédia do jeitinho que ela está de repente isso faz você pensar pô não consigo pensar em nenhuma solução ok mas você tem que partir da realidade para avaliar qualquer coisa é isso que nós estamos fazendo nesse vídeo nós estamos olhando esse reporte competentemente elaborado para nos dar um vislumbre de qual é a realidade da situação a partir daqui a gente pensa soluções ou cria o nosso olhar sobre isso o que eu espero é que essa leitura te acrescente te informe complemente o seu conhecimento e te faça ver porque que esta posição a favor da resistência palestina é a posição correta mesmo moralmente correta mesmo de acordo com a mais rigorosa análise da Allahá judaica porque a Allahá não dá direito a colonizar lugar nenhum é isso mesmo a Allahá não dá esse direito então fazer isso não é só cometer um crime contra povos e contra o direito internacional mas contra a Allahá contra a tradição judaica clássica falaremos mais disso em outras oportunidades se você não é inscrito se inscreva se não deixou o like deixe se quiser nos apoiar os meios estão aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo por aqui Ceder obrigado pela atenção até a próxima tchau tchau